Então eu te corrijo com a minha super velocidade Uhul Um, dois, três e... Valendo! Uhul! 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 Êêêê! Uhul! Uhul! Um anel! Uhul! Uhul! Mas aonde que eu tô, cara? Eu vou debaixo d'água? Ah, que mundo... Que mundo é esse, cara, daqui? Cadê o anel? Onde que... Cadê o anel? Peraí, eu caí lá do rio, então... Olha, eu sumiu, cara! Eu tô em um lugar estranho! Hum... Um lugar meio estranho... Hum... Lugar meio estranho... O quê? Peraí, o que que é d'água? Uma casa... Uma casa... Hum... Tem incêndio... O que que é isso? Incêndio! É... Eita, que é isso? Um lugar pegando fogo... O quê? Como assim? O quê? Um lugar pegando fogo... E dá aquela tapa ali para o... Homem-Aranha! Uhul! Quem tá falando isso? Ah... Qual é, cara? Não... Tá chovendo! Então... Não dá para salvar a cidade! Salvar a cidade? Bem... Acho que eu vou descer aqui... Vai descer? Ah... Espera que ele goste de mim! Ah! 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 Que é isso? Ah... Miau! Ah! 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 Por que nós estamos gritando? Por causa de você! Por causa de você! Que você é muito feio! Horroroso! Ah! É! Então! Feio a tua cacto! Que ninguém te ama! Ninguém te ama! Todo mundo te odeia! O que você tá fazendo aqui? Eu não me lembro de que era uma ilha! E eu tava correndo de boa! E eu achei um anel entrei nele! E eu vi do nada vim parar aqui! Uma ilha? Sim! E eu só quero voltar pra minha... Só quero voltar pra minha ilha! Ah! Que bom! A chuva... A chuva parou! Agora! Como eu saio daqui e... Ah! Eu... Eu caí num... Num... Num mar! Num... Não sei porquê! Então você caiu lá do céu! Sim! Sim! Mas qual é seu nome? Meu nome é Sonic! Meu nome é Peter Parker! Mas você namora? Sim! Ok, cara! Já chega! Eu tenho que salvar o incêndio! Posso ir com você? Mas é claro, meu amigo! Mas se você pedir desculpa por ter me chamado de feio! Desculpa! Ah! Me ajuda! Socorro! 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 Tem alguém lá em perigo! Sim! É claro, eu sei! Você vai lá? Sim! Tome cuidado! Tome cuidado! Hum... 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 Ah! Socorro! 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 Cheguei! Meu negócio tá todo rasgado! Homem-Aranha! Não sei se vai ficar bem! Já sei! Vou jogar... Eu vou... Apagar aquele incêndio! Ah! 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 Hum... Acho que aqui... Não! Agora vou morrer! Morrer! Ah! 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 Mas o que eu fiz, velho? Hum... Aqui! Ah! 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 Hum... Vai! Ah, qual é? Imagina que a gente ia apresentar o Sonic O que é isso? O Sonic? Sim, mas só na parte 2